Porto Alegre está completando 245 anos de fundação. A capital dos gaúchos possui uma importante área rural. A população urbana é beneficiada por uma grande área verde e com uma qualificada produção agrícola. Conheça a Porto Alegre Rural. Porto Alegre, Porto Alegre, não importa onde eu for, tua saudade me segue, cidade do meu amor. Porto Alegre é um município brasileiro e a capital do estado mais meridional do Brasil, o Rio Grande do Sul. Com uma área de aproximadamente 500 quilômetros quadrados, possui geografia diversificada, com morros, baixadas e um grande lago, o Guaíba. Os indígenas foram os primeiros habitantes de Porto Alegre. A cidade foi formada a partir da chegada de casais açorianos em meados do século XVIII. Na sua formação, recebeu muitos imigrantes. Alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses e libaneses. Atualmente, é a maior concentração urbana da região sul do Brasil, com mais de 1,4 milhões de habitantes. A capital gaúcha sediou as primeiras edições do Fórum Social Mundial. Duas vezes, sede de Copa do Mundo e casa de dois campeões mundiais de futebol, Grêmio e Internacional. Porto Alegre tem muito mais. A natureza foi generosa com a capital dos gaúchos, pintando no mapa paisagens. A planície, onde se espalha a cidade e a vida urbana. O Lago do Guaíba, que presenteia a população e seus visitantes com um magnífico pôr do sol. Do outro lado, uma cadeia de morros moldura a cidade. É também caminho para quem deseja, logo ali, muito perto da área urbana, conhecer a tranquilidade do meio rural, um patrimônio ambiental e cultural do município. Na vocação agrícola, das pequenas propriedades rurais, predomina a diversificação de culturas. A segurança e soberania alimentar das famílias é garantida pela produção de 32 tipos de hortaliças e 28 tipos de frutas. Os alimentos são colhidos e comercializados no mesmo dia, preservando as propriedades nutricionais e priorizando a produção orgânica. Garantia de alimentos saudáveis para a população e fortalecimento dos mercados locais. A variada produção agrícola do meio rural sustenta a maior feira agroecológica da América Latina. Em funcionamento aos sábados, na Praça da Redenção. Porto Alegre também é sede da RAMA, Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana, que é uma certificadora participativa de produtos orgânicos. Um projeto de lei na Câmara pode transformar o meio rural da cidade em zona livre de agrotóxicos. A exemplo da Dinamarca, que está se preparando para ter uma agricultura totalmente sustentável. O atual governo tem a intenção de pôr em prática a lei que transforma a agricultura dinamarquesa em 100% orgânica. A zona rural de Porto Alegre, rica e diversa, também protege a cidade dos desastres naturais. A vegetação existente diminui os índices de calor e ajuda na manutenção da umidade do ar, bem como na absorção dos gases, como o dióxido de carbono emitido pela queima de combustíveis dos veículos. A natureza convida para descansar à beira de uma figueira, para saborear um chimarrão e apreciar a saborosa culinária dos gaúchos. Afinal, aqui se cultiva a tradição e o povo tem orgulho de suas raízes. A gente do meio rural recebe os convidados com afeto e hospitalidade, qualidades inerentes do homem rural do sul. Os caminhos rurais de Porto Alegre oferecem muitas opções de lazer ao ar livre. Cavalgadas, trilhas, festas populares e comemorações pela boa colheita. Para conhecer a diversidade de atrativos dos caminhos rurais, com tranquilidade e sem pressa, os visitantes podem desfrutar de hospedarias e pousadas que alinham conforto, aconchego e simplicidade. É preciso manter essa paisagem rural. Fauna e flora, cultivos e criações, agricultores, pescadores e indígenas. Gente que convive em harmonia num território peculiar, formado por um mosaico raro que encanta os moradores e visitantes de Porto Alegre, a grande metrópole do extremo sul do país. Porto Alegre, Porto Alegre Não importa onde eu for Tua saudade me segue Cidade do meu amor Tua saudade me segue Cidade do meu amor